Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Hoje é o nosso último vídeo da série das T5, né? Porque nós fizemos as pesquisas pré-T5, nós desbloqueamos as T5 e agora o que falta? Treinar as benditas e maravilhosas T5. Então, no dia seguinte, após eu ter desbloqueado, a gente teve um buff de treinamento, então eu não treinei as tropas, eu só treinei pouca coisa de infantaria e arquearia pra poder treinar tudo durante o buff. Nós tivemos uma runa de 10% de treinamento, eu avisei o pessoal que eu ia usar o título de treinamento por um longo período de tempo. Esse vídeo eu não vou acelerar e ele tem 10 minutos e não mostra nem metade do treinamento. Só que eu não gravei todo o treinamento porque era muita coisa, eu não tinha capacidade de memória pra poder armazenar tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, eu tive que parar e fazer uma pausa no meio pra que outras pessoas pudessem usar o título de Duke e depois voltei a treinar de novo. Eu treinei quase 700 mil T5, então foi muita coisa, foram mais de 200 dias de aceleradores de treinamento utilizados. E vocês podem ver que eu ainda tava em 12º lugar, eu só tinha aumentado 9 milhões, quase 10 milhões de poder com treinamento. A gente tinha também construções pra poder chegar no topo. Eu usei construções, eu tinha reservado os 3 hospitais pra isso. Então eu peguei os 3 hospitais, mais uma mina, mais duas minas, uma de madeira e uma de comida, se eu não tô enganada, uma de pedra. Então foi muita coisa pra eu conseguir o top. Uma das coisas que eu fiz antes de começar o treinamento foi pegar os recursos, porque se você vai tentar pegar recursos na hora que você tá treinando, isso demora ainda mais. Eu não sou o baba que vai treinar com gemas, então nem precisa se preocupar com isso. Eu tava treinando com recursos e aceleradores, por isso que demora ainda mais tempo. E nesse caso eu fiz algo que eu não recomendo fazer, que é usar os buffs, os boosts de 20 milhões de tropas, 10 milhões de tropas, pra quando você vai treinar na hora. E é sempre melhor você usar dias antes pra na hora que você for treinar, isso já, as suas tropas já terem passado o tempo e você não tem que usar acelerador pra poder acelerar essas tropas. Mas aqui, como eu tava treinando muita tropa de uma vez, eu usei os meus boosts, eu só deixei mais quatro, pro caso de eu precisar depois e também deixei, quando eu tinha terminado de treinar eu também deixei quatro de T5, ou seja, 80 mil T5s treinando, ainda no forno, que foi quando eu fiz o que eu usei pra fazer o salto e pegar o terceiro lugar no último minuto. Então, eu também fiz isso. O que mais que eu fiz? Basicamente, o treinamento é bem básico, você vai colocar as suas tropas pra treinar. Uma das coisas, uma das perguntas mais recorrentes que vocês me perguntam é, vale mais a pena você fazer o upgrade das suas tropas ou treinar do zero. Quando você tá num evento como esse, e foi a estratégia que eu utilizei, vale muito mais a pena, assim, dez vezes mais a pena você fazer o upgrade das tropas. E foi isso que me possibilitou treinar sete mil, setecentas mil tropas T5. Foi que eu peguei as tropas que eu já tinha e só fiz o upgrade de T4 pra T5. Cada upgrade, onze horas, quase doze horas. Vocês vão continuar aí vendo na velocidade normal o vídeo. Doze horas, mais ou menos, pra fazer o upgrade de T4 pra T5. Então, isso que me possibilitou, com duzentos, eu tinha quase duzentos e oitenta dias, mais ou menos, de treinamento, consegui fazer setecentas mil tropas. Você vai fazer isso do zero, você não chega nem na metade disso com essa quantidade de treinamento. Eu fiz também bastante T5 do zero, porque o seu poder aumenta muito mais rápido, mas também essa é muito mais acelerador. Mas chega uma hora que você cansa de ficar clicando pra fazer o upgrade, porque tem todo um processo de clica na tropa, clica em upgrade, às vezes você dá um misclick, você treina do zero. Mas, lembrando que os recursos que você utiliza pra poder fazer esse upgrade, só pra fazer, pra você treinar T5 do zero, por exemplo, a infantaria, você vai precisar de 1.6 milhões de comida, 1.6 milhões de madeira e 800k de ouro. Agora, pensa você aí que tá chorando pra sua prefeitura 25, falando, ah, porque eu não tenho recurso, porque 80 milhões de recursos é muito. Pensa treinar T5. Cada load de 20 milhões de tropas que você coloca em todos, é uma prefeitura 25 que você upou. Por isso que, tipo, você começa a ficar difícil até você ajudar as outras pessoas a oparem. Porque os recursos que você consome, a partir de então, são todos voltados pra T5. Pra você fazer o upgrade, é menos recursos, pelo menos isso. Vocês podem ver aí que eu tinha, eu resgatei, né, mais de 200 milhões de madeira, porque a madeira já tava acabando nesse momento. Resgatei e quando eu terminei, eu já tava abaixo dos 100 milhões de novo. Agora eu tô com menos de 50 milhões de cada recurso. É muito recurso que vai embora e você não vê. Eu comecei, tinha 500 milhões de ouro, eu terminei com menos de 200 milhões de ouro. É muito, 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 muito recurso que você usa. E acelerador que você nem sabe mais de onde você vai tirar os aceleradores. Aqui ainda tava no comecinho, 17 mil trovas T5. Eu tô com um total de infantaria, eu tô com 340 milhões. Eu treinei bem acima. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia transformar a maior parte das minhas tropas em T5. Só que T5 é muito desvantajoso pra free-to-play. Por que eu digo isso? Porque free-to-play, a gente não tem money pra poder manter a T5. Porque ela é cara pra você fazer e depois pra você curar, ela também vai muito recurso embora e muito acelerador. Então, o seu hospital quase que dobra, não, são 4 vezes mais recursos pra você curar uma T5 do que uma T4 e muito mais acelerador. Então, numa briga, quando você leva a sua T5 pra briga, você bate bastante. Mas na hora de você curar a sua tropa, você chora. Então, você tem que ter muito, muito, muito culhão pra conseguir manter a sua T5 na batalha. Então, eu não queria transformar todas as minhas tropas de T4 pra T5, porque eu sabia que eu iria querer sair pra batalha com T4, que é o que eu consigo curar, ou que eu tenho dinheiro pra curar. Só que pra vencer o evento, eu não podia fazer isso. Eu tinha que transformar tudo em T5. Então, por isso que agora vocês vão me ver indo pra todas as batalhas com T5. E já que eu ia ter que sair com T5 mesmo, e por enquanto ainda sobrou acelerador e tudo mais, eu treinei a mais. Porque se você treina só 200k, quando você usa expansão, você coloca T4 lá no meio. Então, eu pensei, 250k de T5. Só que, quando você só tiver 250k, a primeira batalha que você for e as tropas forem pro hospital, você já não tem mais a tropa completa. E eu não vou lutar muito, porque eu trabalho o dia inteiro. Então, os momentos que eu tenho pra lutar realmente com o canal, com tudo, é muito reduzido. Então, pra mim, nesse KBK, eu vou acabar lutando com T5 mesmo. Porque por mais que o hospital seja caro e tudo mais, eu vou acabar conseguindo curar porque eu vou lutar pouco. Espero. Não, espero não. Espero conseguir lutar. Mas eu estimo que eu não vou lutar tanto quanto eu luto nos KBKs anteriores. E como agora eu tenho capacidade máxima do hospital, então, mesmo que eu mande todas as 350k de T5 minhas pro hospital e depois comece a lutar com as T4, ainda assim, sobra um espaço no hospital pra poder mandar elas pra lá. Por isso que eu treinei 300k de T5. Porque eu saio com 250k, aí vai uns, sei lá, uns 30k pro hospital na primeira vez que sair, volta, ainda tenho 250k pra poder mandar de novo. Aí, a partir da segunda ou terceira batalha é que vai cair pra baixo. Agora eu já tô com quase 350k. Então, dá pra eu bater várias vezes, saindo só com a baixa com expansão. E só T5 sem que eu tenha que curar o meu hospital. Porque isso é caro e você vai usar acelerador. Então, dá pra você batalhar bastante. A minha estratégia já foi. Consegui batalhar durante um tempo com a T5 e daí a hora que... Porque batalha, por mais que, tipo assim, dura dois dias de batalha. Você não fica o tempo todo na batalha. Eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar e eu tenho que dormir. Então, no tempo que eu tô trabalhando e dormindo, eu vou curando as tropas. Eu tô com bastante acelerador. Meus aceleradores agora são só pra curar e pra treinar. Porque eu não vou usar meus aceleradores universais pra fazer pesquisa de cerco, né? Pelo amor de Deus. Então, por isso que eu acabei treinando os 350k. Mas, por exemplo, eu tive que transformar minha cavalaria também em T5. E eu peguei 250k de T5, um pouco mais de 250k, seguindo a mesma teoria. Então, agora, pra caçar farm, eu não tenho T4. Então, tô tendo que sair com T5. Eu só deixei os 250k de T5 que... de T4 que eu tava caçando bárbaro no dia que eu treinei as tropas. Então, eu não tenho T4 de cavalaria pra poder caçar farm. Eu tô tendo que sair com T5, que é bem triste, porque T5 não anda. Assim, parece que... não é que parece, né? É que realmente o ouro pesa. É real. Como a armadura deles é de ouro, eles não conseguem andar porque o ouro pesa. Então, eles são muito, muito, muito lentos pra tudo. Mas eles são muito bonitinhos e eles causam um dano. É vantagem você ter T5? Não muita. Você tem 10% a mais de ataque com a sua T5. É mais vantagem você ter a tecnologia T5 e sair com T4 pra batalhar, tanto que os meus... todas as T5s que eu conheço tem pelo menos uma marcha completa de T4 pra poder ir pra batalha e não chorar. Mesmo que você tenha dinheiro, é muito mais vantagem você ir de T4. A T5 é quando você vai lançar um rally, você quer muita força ou quando você quer proteger uma estrutura, apesar de que dá dó de matar a T5 porque você suou tanto pra conseguir elas. Mas eu vou matar minhas T5 nesse KBK porque eu sou trouxa mesmo. Mas é isso. Vocês viram aí o treinamento de T5. Vocês separaram bem quanto de recurso vai, porque eu não quero ninguém me perguntando isso depois. É mais vantagem você fazer o upgrade da T4 pra T5 durante eventos. Entre um evento e outro, eu tô treinando T4 mesmo. Então, foi só aqui que eu treinei minhas T5. Depois disso, é só T4 que eu tô treinando pra refazer minhas tropas de T4 pra no próximo KBK poder lutar com T4 porque espero estar um pouquinho mais tranquila na minha vida e conseguir lutar mais. E é isso por hoje, eu acho. Se vocês gostaram dos treinamentos de tropas, vocês sabem o que fazer. É o dar like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, porque a gente vai sair da linha da C5 e começar a falar de coisa útil agora, né? E é isso. Vejo vocês na próxima. Beijos e tchau.